Olá viajante, seja bem-vindo ao canal do Melhores Destinos, o maior site de promoções e passagens aéreas do Brasil. A gente está na zona portuária do Rio de Janeiro para conhecer uma das principais atrações da cidade, que é a novinha. Foi inaugurada em dezembro de 2019 e é a Rio Star, a maior roda gigante da América Latina, que promete uma vista sensacional. Vamos lá conferir? Então já estamos dentro de uma das 54 cabines da Rio Star. A gente vai chegar a uma altura de 88 metros, que é a altura dessa roda gigante, que é a maior da América Latina. E 88 metros é quase um prédio de 30 andares, então é coisa pra caramba. Eu confesso que eu tenho um pouquinho de menos de altura, vamos ver como é que eu vou me comportar lá em cima aí. Eu aviso para os outros medroses também. A capacidade da roda gigante é para 432 pessoas e cada cabine comportará até 6 pessoas. A volta completa leva 20 minutos para acontecer, dá tempo de apreciar bem a vista. E o que você está achando da vista? Eu achava que ia ter mais coisas para ver, mais área portuária aqui, né? Mas é legal poder ver os navios. Tem o navio de cruzeiro ali do outro lado. Tem vista para o morro, aqui dá para ver a torre da central do Brasil. Uma das principais vistas aqui do topo da roda gigante é para a Baía de Guanabara. Tem uma vista bem legal para a ponte Rio-Niterói e para toda a região portuária, né? Aqui no cais, com todos os galpões, os navios, o terminal de cruzeiros. Lá no fundo tem o Museu da Manhã e bem do ladinho aqui da roda gigante está o Aquaril. Então dá para fazer até um passeio casado, né? Visitando o Aquaril e também a Rio Star no mesmo dia. A roda gigante, ela vai num ritmo bem devagar, é menos de um quilômetro por hora. Então ela não precisa parar para o embarque e desembarque de passageiros. A não ser quando tem alguém com necessidades especiais, como aconteceu agora há pouco, que aí pararam rapidinho para a pessoa desembarcar ou embarcar e aí a gente continua. A gente veio de manhã, né? Por volta das 10 horas, nosso passeio. E lá fora está 30 graus. Aqui dentro está um pouquinho mais fresco, mas também a gente está só em dois na cabine, né? Então não sei como é que seria se ela estivesse cheia com seis pessoas. Não sei se o ar daria conta. O que tu acha, Sandro? O ar não é muito forte, assim, mas também acho que dá para sobreviver. Que o medo era por ser tudo de vidro que se transformasse numa estufa, né? Na verdade a gente viu várias reclamações nas avaliações na internet sobre a temperatura. Eu achei que ela fosse ser pior, não está tão desagradável assim, né? Acho que não é uma preocupação que se precisa ter. E hoje a manhã é bem quente, então acho que está dando conta, assim, de... Talvez se ela é mais cheia, fique um pouco mais calor. E na vista para a cidade dá para ver timidamente lá no fundo o pão de açúcar, né? E também dá para ver o Cristo Redentor bem pequenininho por trás de um morro de uma comunidade. Acho que a gente chegou no topo do topo do topo da roda gigante agora. Ela já vai começar a descer aqui agora. A cabine do lado já está subindo. O que você está achando? Tem medo de altura ou não? Eu não tenho medo de altura. Eu acho que a vista é legal. Até o dia de hoje está colaborando, não está assim, tem super dia aberto, né? Está um pouco nevoadinho ali, mas é uma vista legal. Eu tenho um pouquinho de medo de altura e não estou sentindo nenhum desconforto. A cabine é super estabilizada, não mexe praticamente nada e vai tão devagar e de uma forma tão sutil que a gente nem percebe que está super alto. E talvez aqui não seja as melhores vistas do Rio de Janeiro. Acho que a cidade, como a Bruna já falou, tem paisagens maravilhosas. Talvez aqui não favorece tanto você ver alguns lugares como o Pão de Açúcar, o Cristo, que são mais tradicionais. E eu acho que também é uma forma que se tem de ver a cidade do alto, principalmente nessa região. Acho que uma outra maneira de fazer isso seria só viajando de helicóptero, que seria talvez bem mais caro do que isso. E agora vamos falar dos custos, Bruna, desse passeio. A entrada está custando R$ 59,00, comprada aqui na bilheteria, aqui embaixo, direto na Roda Gigante. E a compra antecipada pelo site custa R$ 49,00 por pessoa. E tem também a possibilidade de reservar uma cabine exclusiva ali para seis pessoas, que custa R$ 290,00. Tchau! Tá tonto, Sano? Não! Você também não! Para chegar aqui na Rioistar é bem fácil, eu vim do aeroporto Santos Dumont de VLT. Gastei R$ 6,80,00 porque eu tive que comprar um cartão novo do RioCard, que o meu era o antigo, e levou só 20 minutos. Eu estava na Lapa, na região central do Rio, não muito distante daqui, e levei em torno de 15 minutos para chegar, e o custo da corrida foi de mais ou menos R$ 12,00. Aqui antes de entrar na atração, você pode comprar pipoca e até alugar um binóculo. E quando você está chegando bem perto da cabine, na hora de entrar na cabine, tem um pessoal, profissionais, que fazem fotos, e no fim do passeio da Roda Gigante você consegue pegar elas impressas, né, adquirir elas impressas e também digitalizadas, pelo valor de R$ 80,00. Não, é um custo tão baixo, mas se você quiser uma lembrança do Rio de Janeiro, né, uma coisa profissional, não precisa ficar lá só fazendo selfie, então é uma opção. E quem quiser levar ainda mais lembranças da RioCard, logo na saída tem uma lojinha de souvenirs com vários copos, canetas, almofadas. E tem também o café, que você pode acessar mesmo que você não esteja na atração, é uma parte pública. A lojinha também pode ser acessada mesmo que você não pague o ingresso da Roda Gigante. A abertura da Roda Gigante, os primeiros passeios saem às 10 horas da manhã e vão até às 18. A gente chegou aqui, era por volta de 10h30 e estava bem tranquilo, assim, não tinha fila nem nada para acessar, a gente chegou e já foi, já entrou na cabine. Dizem que os horários de maior pico é por volta do meio-dia, que tem um pessoal que também trabalha aqui perto e vem visitar a Roda Gigante nesse horário, e também no fim da tarde por causa do pôr do sol. Tem previsão porque logo mais a Roda Gigante tem uma iluminação, então ela vai acabar se tornando também uma atração noturna. Se você curtiu conhecer essa nova atração aqui no Rio de Janeiro, não deixe de dar o seu gostei. E se você já fez esse passeio, já esteve aqui, conta pra gente nos comentários quais foram as suas impressões, como foi a sua experiência, o que você achou. Obrigado por escolher o Melhores Destinos e a gente se vê! Até mais!